O apresentador de televisão Augusto Liberato, o Gugu, está internado desde ontem num hospital da cidade de Orlando, onde mora, no estado americano da Flórida. Segundo assessores, Gugu sofreu uma queda ontem em casa. Ele caiu de uma altura de cerca de 4 metros e bateu a cabeça numa quina. No momento do acidente, ele estava em companhia de Rosemirian, com quem tem três filhos. Ainda segundo assessores, o estado de saúde do apresentador é grave. Ele deve ficar em observação por 48 horas, portanto, até amanhã. Parentes do apresentador, incluindo a mãe dele, Maria do Céu, de 90 anos, chegaram a Orlando às 4 da tarde, 6 da tarde, no horário de Brasília, segundo as informações que nós obtivemos. Gugu Liberato tem 60 anos. Agora há pouco, a assessoria do apresentador enviou a seguinte nota. Eu vou ler a nota da assessoria. Nesta quarta-feira, 20, o apresentador Gugu Liberato sofreu um acidente, uma queda em sua casa em Orlando e encontra-se internado em observação. Gugu está na unidade de terapia intensiva e vivo, diz a nota, sendo acompanhado pela equipe médica local. A nota prossegue. As informações que circulam sobre uma suposta morte do apresentador são inverídicas. Os familiares de Gugu chegaram a Orlando por volta das 7h30 da noite. Informação da nota oficial desta quinta-feira, 7h30 da noite de quinta-feira, irão esses parentes conversar pessoalmente com a equipe médica. De acordo com os procedimentos do hospital, somente amanhã, sexta-feira, um boletim médico vai ser divulgado. Primeiramente, a família do apresentador. E a nota da assessoria de Gugu Liberato prossegue. Assim como todos os familiares, os amigos, fãs e profissionais da imprensa, estamos confiantes em sua recuperação e agradecemos as manifestações de apoio. Voltaremos a informá-los e contamos com a compreensão de todos. Esta foi, portanto, a íntegra da nota da assessoria do apresentador Gugu Liberato. Gugu Liberato